Jornal da Manhã. Imagina você faturar um vale viagem no valor de seis mil reais. Você poderá escolher o seu destino. Pode ser de avião, navio, enfim, a escolha é sua. Adquira seu cupom para participar com os agentes da PASCOM, na Cúria de Ocesana ou na Rádio Sintonia do Vale. Promoção, vale viagem no valor de seis mil reais. Sorteio no dia dezoito de setembro. Garanta o seu cupom. Informações, diocese VR ponto com ponto BR.